Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bem que você está com eco aqui? Está no ar no Boteco do Zé, aqui na TV Braga Brasil. Seja muito bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho do ano de 2022. É isso aí! Seja feliz agora, não deixa pra depois, né? E falando em felicidade, falando em alegria, nada melhor que ouvir uma boa moda, hein? Boa moda de viola, bom modão, música boa, música sertaneja, música raiz, música que fala de amor, que fala de poesia, que fala de história. E é isso! E sabendo que tem uma dupla que já conquistou o Brasil, que já está nessa linha, né? Nessa linha da história do amor, só composição boa. Imagina só, né? Esse cara tem uma capacidade de criação enorme. Só, como diz, eu falo que tudo isso acontece porque Deus permite, né? Deus que ajuda ali, dá essa inspiração pra eles, né? Pra eles poderem copô, escrever e fazer o sucesso que eles estão fazendo em todo o Brasil. Aqui comigo hoje, no Boteco do Zé, começando com Ria e Ramon! Entra aí! Chegando com a gente aí hoje... Ei, Laiá! Vida de artista é assim, né? Tem que se deslocar... Verdade! Carreiria, não é fácil não, né? É isso aí! É! O artista fica exposto ao tempo, exposto a tudo, né? Tem! É! Tempo, né? É fácil não! Você vai cantar, de repente pega uma friagem, de repente tem que cuidar da voz também, né? É! Tem que cuidar da voz também, né? Tem dias, né? Tem dias, né? E nesse fim... Vento, chuva, né? Nada aí também, né? Chuva, calor, frio... Sorte nossa que aqui não cai neve, imagina se cair isso, hein? Nossa! Meu Deus do céu! Aquele choque, né, Zé? Dá um choque térmico! É, dá um choque danado! Daí vem a gripe, né? Que toca também! Aí tem que tomar uma pinguinha aí, Dó! Aí tem que tomar uma pinguinha! A gente que toca o instrumento, né, Zé? Ó! Tem um monte aqui, só escolher! Tem... Não vai ter propaganda, não! Mas tem pinguinha! Tem aí, ó! O quê? Cervejinha! Tem o que mais? Ah! Tem também vinho! Vinho é bom, hein? É maravilha! Whisky! Whiskyzinho! É! Aí esquenta, né? Quenta com a beleza! Vamos começando já o programa de hoje, esquentando com quatro, modão! Vamos lá! Olá! É só do play! Você saiu de repente, estava bem entre a gente, não sei o que aconteceu. Eu te liguei várias vezes, e você não a atendeu. Eu preciso saber, eu quero ouvir de você, eu quero ouvir a sua voz. E falando assim, que é louca por mim, e não vive sem meu amor. Então me liga, eu quero matar o desejo. Eu quero sentir o seu beijo, eu quero sentir o seu beijo, e o gosto do mer. Então me liga, eu quero ouvir sua voz, e falando de nós, do nosso amor. Eu quero ouvir sua voz, e falando de nós, do nosso amor. Você saiu de repente, estava bem entre a gente, não sei o que aconteceu. Eu te liguei várias vezes, e eu te liguei várias vezes, e você não a atendeu. Eu preciso saber, eu quero ouvir de você, eu quero ouvir a sua voz. E falando assim, que é louca por mim, e não vive sem meu amor. Então me liga, eu quero matar o desejo. Eu quero sentir o seu beijo, e o gosto do mer. Então me liga, eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz, e falando de nós, do nosso amor. Então me liga, eu quero matar o desejo. Eu quero sentir o seu beijo, e eu quero sentir o seu beijo, e o gosto do mer. Então me liga, eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz, e falando de nós, do nosso amor. Eita, sorria e a mão no Boteco do Zé. Solta o som que os cabra é bom. Essa mulher tá me olhando, ela tá me provocando. Ela tá querendo beijo, vou matar o seu desejo, na arena dos meus braços. Ela tá querendo beijo, vou matar o seu desejo, na arena dos meus braços. Ela já está no clima, eu já vou partir pra cima. Não importa o que aconteça, ela fez minha cabeça, eu não consigo lhe esquecer. Não importa o que aconteça, ela fez minha cabeça, eu não consigo lhe esquecer. Quando eu chego no roteiro, a galera vai gritando, esse cara é campeão. Vou botando pra quebrar, boto o touro pra copiar, animando a multidão. Vou botando pra quebrar, balanço pra lá e pra cá, animando a multidão. Essa mulher tá me olhando, ela tá me provocando. Ela tá querendo beijo, vou matar o seu desejo, na arena dos meus braços. Ela tá querendo beijo, vou matar o seu desejo, na arena dos meus braços. Essa mulher já tá no clima, eu já vou partir pra cima. Não importa o que aconteça, ela fez minha cabeça, eu não consigo lhe esquecer. Não importa o que aconteça, ela fez minha cabeça, eu não consigo lhe esquecer. Quando eu chego no roteiro, a galera vai gritando, esse cara é campeão. Vou botando pra quebrar, boto o touro pra copiar, animando a multidão. Vou botando pra quebrar, balanço pra lá e pra cá, animando a multidão. Essa mulher tá me olhando, ela tá me provocando. Ela tá querendo beijo, vou matar o seu desejo, na arena dos meus braços. Ela tá querendo beijo, vou matar o seu desejo, na arena dos meus braços. Eita, sou o Boteco do Zero, na TV Braga Brasil. Solta o play! Abra a porta de mansinho, vou entrando bem quietinho, para não te acordar. Tiro a roupa com cuidado, deixo no cabide ao lado, e contigo vou deitar. Aliso o seu rosto lindo, vejo que ele está sorrindo, convidando para amar. Não suportando o desejo, descubro o seu corpo e beijo, fico louco pra te amar. Uma noite é curta, uma hora é curta, uma hora é um segundo. Nosso amor é o maior do mundo, que só a noite não dá. Nossos abraços são intensos, nossos beijos são profundos. Nosso amor é o maior do mundo, que só a noite não dá. Abra a porta de mansinho, vou entrando bem quietinho, para não te acordar. Tiro a roupa com cuidado, deixo no cabide ao lado, e contigo vou deitar. Aliso o seu rosto lindo, vejo que ele está sorrindo, convidando para amar. Não suportando o desejo, descubro o seu corpo e beijo, fico louco pra te amar. Uma noite é curta, uma noite é curta, uma hora é um segundo. Nosso amor é o maior do mundo, que só a noite não dá. Nossos abraços são intensos, nossos beijos são profundos. Nosso amor é o maior do mundo, que só a noite não dá. Eita, sou o Rian e Ramon no Boteco do Zen. É só modo amor, hein? Solta o som! Vou, eu vou, te beijar na boca, eu quero te deixar louca, menina, cê é demais. Vou, eu vou, te beijar na boca, eu quero te deixar louca, menina, cê é demais. Você me deixou magoado, fiquei muito apaixonado, já nem sei o que fazer. Essa paixão é demais, te esquecer não sou capaz, sei que amo só você. Os amigos me censuram e parece uma loucura, esse meu amor por ti. Desse jeito eu não aguento, minha vida é um sofrimento, quero você só pra mim. Dói, 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 dói meu coração, tá doendo de saudade por amor dessa paixão. Vou, eu vou, te beijar na boca, eu quero te deixar louca, menina, cê é demais. Vou, eu vou, te beijar na boca, eu quero te deixar louca, menina, cê é demais. Você me deixou magoado, fiquei muito apaixonado, já nem sei o que fazer. Essa paixão é demais, te esquecer não sou capaz, sei que amo só você. Os amigos me censuram e parece uma loucura, esse meu amor por ti. Desse jeito eu não aguento, minha vida é um sofrimento, quero você só pra mim. Desse jeito eu não aguento, minha vida é um sofrimento, quero você só pra mim. Dói, 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 dói meu coração, tá doendo de saudade por amor dessa paixão. Dói, dói, dói meu coração, tá doendo de saudade por amor dessa paixão. Tá doendo de saudade por amor dessa paixão. Eita, sou Rião e Ramon no Buteco do Zé. Vamos fazer o seguinte, não vai dar tempinho pro comercial, nós voltamos já já. É riscar na porteira e voltar. Está precisando de reformar o seu sofá ou comprar um sofá novo? A Braga Estofados reforma ou fabrica sofás sob medida pra você. A Braga Estofados fabrica também cabeceiras de camas e puff baú. Reformamos também as cadeiras de sua casa ou do seu escritório, banco de motos ou banco de carros. Braga Estofados, altíssima qualidade em todos os produtos e serviços, nas mãos de profissionais de excelência. Faça o orçamento via WhatsApp, 43-984-23-3358 ou visite nossa loja, na Avenida Beto Moral Monteiro, 2159, Jardim Aliança, Zona Norte, Londrina. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505, Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp, 3324-5505. Acesse o nosso site, pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maricicília, Zona Norte, Londrina. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contate via WhatsApp, 439-9156-394. Se preferir, ligue 3037-5727. Avenida Sérgio King, 825, Conjunto Semílimo, 5 Conjuntos, Londrinet, Zona Sul. Contate via WhatsApp, 439-9846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287. Avenida Presidente Gaspar Lutra, 1117, Conjunto Café Zal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Oh, que fome. Mãe, o que tem para comer? Oi, filho. Você quer que eu passe uma comidinha? Não, não quero não. Eu quero um lanche. Um lanche? O que é que o lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai. Pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe. Oi. Chegou o lanche? Chegou, filho. Está aqui. Já coloquei um papo para você. Você viu que rapidez? Que delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Já estamos de volta com o Boteco do Zé aqui na TV Braga Brasil, hein? Aí eu dou valor, hein? Só música boa, só modão, só cantor. É, cantor bom, né? Os caras que tocam as modas, filho. Você não esquece, não. Parece chiclete. Fica na cabeça. É. Sempre. Você começa a ouvir o Ré e o Ramon, você não para de ouvir mais. Fica na cabeça. Fica com o martelão ali. Mas é música boa. Quando é bom, a gente te decora. É isso aí. E, ó, lembrando para vocês, participar da programação é muito fácil. Você que é cantor também aí, não só de Londrina, região e fora do estado do Paraná também, pode entrar em contato aí através do WhatsApp da TV Braga Brasil, 43984555008, para agendar uma participação também aqui, né? Quando estiver passando por Londrina, passar pelo Boteco do Zé também, tomar uma meiota. É isso aí, né? Fica aparecendo aqui na tela aqui já, ó, 43984555008, tá bom? TV Braga Brasil, programa Boteco do Zé. Lembrando que a programação da TV Braga Brasil tá aí, ó, segunda-feira Boteco do Zé, né? Aqui na TV Braga Brasil, sempre às oito horas da noite. Terça-feira, esse programa Só Maldão, com o Zé Maria. Quarta-feira, né, tem o Esporte Debate, partilhar às sete horas da noite. Quinta-feira, tem aí o programa Maninho Show, apresentação Maninho, né? E na sexta-feira, tem o programa Solte o Play, Solta o Play, é isso aí, né? Apresentação Marcela Silva, é isso aí. Então tá, vamos que vamos, vamos com tudo, hein? Programação especial feita pra você. E voltando no palco, o Rei Ramon chegando comigo aqui, vamos lá. Rei Ramon, pessoal, os radialistas que queiram aí abaixar a música da dupla pra tocar na programação, pode ir lá no Spotify, é isso? Spotify, né, Zé? O pessoal baixa, lá tem... Pode ouvir, pode baixar. 14 músicas lá. Tem 14 músicas lá. É, bacana, o pessoal pode... Você tá autorizando os radialistas a tocar. É, o pessoal pode tocar à vontade, o pessoal pode curtir, né? O pessoal quer ouvir no seu carro, na sua casa, né? É, quer baixar pra poder colocar no pendrive, ouvir no carrão, viajando, né? É, viajando, o pessoal pode baixar. Vamos fazer logo aquela festinha em casa, tá dançando com a família lá, um churrasquinho, né? Pra ouvir, hein, Ramon? É isso, só baixar aí, hein? Verdade, ouviu? Ei, Ramon, só moda boa. Só moda boa, aí sim eu dou valor, hein? Ei, lá, e aí, ó. Não vou enroscar a porteira, não. Não vai tocar mais modão. Esquenta a cabeça, não. Menos falação e mais alegria pro teu coração. Duplo aí, hein, Ramon? Solta o som! Solta o som! Ó meu amor, eu não consigo te esquecer. Todos os dias, todos os dias, eu me lembro de você. Ei, 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 ei. Você não sai do meu pensamento. A todo momento eu só penso em você Vou ao meu quarto e vejo a sua foto Dá vontade de chorar, só sei te amar, só sei te amar Toca o telefone, eu vou atender Não é você, não é você, não é você Oh meu amor, eu não consigo te esquecer Todos os dias, eu me lembro de você Você não sai do meu pensamento A todo momento eu só penso em você Vou ao meu quarto e vejo a sua foto Dá vontade de chorar, só sei te amar, só sei te amar Toca o telefone, eu vou atender Não é você, não é você, não é você Vou ao meu quarto e vejo a sua foto Dá vontade de chorar, só sei te amar, só sei te amar Toca o telefone, eu vou atender Não é você, não é você, não é você Não é você, não é você Não é você Eita, sorri, ai Ramon, essa dupla que conquistou o Brasil Solta o som! Quando estou distante Você pega o telefone e me liga E implora pra eu voltar Diz que está cansada de viver sozinha Não aguenta mais viver assim Preciso dar um jeito nesse nosso amor Vou acalmar de ver seu coração Vou calar a sua boca com um beijo Vou matar de vez o seu desejo Vamos fazer amor a noite inteira Fazer muita loucura, muita besteira Vamos sonhar com as ondas do mar Pra gente poder se amar Quando cai a noite bate o desespero Eu rolo na cama pra lá e pra cá E eu vejo a hora de você voltar Pra gente se amar Pra gente se amar Quando estou distante Você pega o telefone e me liga E implora pra eu voltar Diz que está cansada de viver sozinha Não aguenta mais viver assim Preciso dar um jeito nesse nosso amor Vou acalmar de ver seu coração Vou calar a sua boca com um beijo Vou matar de vez o seu desejo Vamos fazer amor a noite inteira Fazer muita loucura, muita besteira Vamos sonhar Vamos sonhar com as ondas do mar Pra gente poder se amar Vamos sonhar com as ondas do mar Pra gente poder se amar Quando cai a noite bate o desespero Eu rolo na cama pra lá e pra cá Eu vejo a hora de você voltar Ha, 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 ha Pra gente se amar Ha, 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 ha Pra gente se amar Eita, sou Boteco do Zé com Rian e Ramon Solta o som Ternura em teu olhar Sorriso em teu rosto Me enche de prazer O pranto dos teus olhos Tristeza em teu olhar Só me faz sofrer Ao ver você tão triste Alegria não existe Em meu ser Desse jeito não é vida Viver assim querida Eu vivo por viver Desse jeito não é vida Viver assim querida Eu vivo por viver Diga Qual o motivo da dor Se foi seu amor Que te abandonou Tira Essa agonia Traz de volta alegria Que um dia Eu vi nascer Ternura em teu olhar Sorriso em teu rosto Me enche de prazer O pranto dos teus olhos Tristeza em teu olhar Só me faz sofrer Ao ver você tão triste Alegria não existe Em meu ser Desse jeito não é vida Viver assim querida Eu vivo por viver Desse jeito não é vida Desse jeito não é vida Viver assim querida Eu vivo por viver Diga Qual o motivo da dor Se foi seu amor Que te abandonou Que te abandonou Tira Essa agonia Traz de volta alegria Que um dia Eu vi nascer Eita Eita Sorri Ai Ramon Eita Solta o som hein Cabe a mão Vem pra cá Vem pra cá menina Eu senti seu cheiro Que me enlouquece E me embriaga De tanto prazer Vem pra cá menina Vem pra cá menina Eu senti seu cheiro O seu amor Que me conquistou E me faz Quando vai na balada Quando vai na balada Toda arrumada Parece uma deusa O seu rebolado Me deixa atiçado E balanço Sentimentos meus Seu jeito tem gozo Olhar malicioso É um mulherão Um dia Um dia eu perco a cabeça E vi essa mesa De tanta paixão Um dia eu perco a cabeça E vi essa mesa De tanta paixão Vem pra cá menina Eu senti seu cheiro Que me enlouquece E me embriaga De tanto prazer Vem pra cá menina Eu senti seu cheiro O seu amor Que me conquistou E me faz Deu Quando vai na balada Toda arrumada Parece uma deusa O seu rebolado Me deixa atiçado E balanço Sentimentos meus Seu jeito tem gozo Olhar malicioso É um mulherão Um dia eu perco a cabeça E vi essa mesa De tanta paixão Um dia eu perco a cabeça E vi essa mesa De tanta paixão Vem pra cá menina Eu senti seu cheiro Que me enlouquece E me embriaga De tanto prazer Vem pra cá menina Eu senti seu cheiro O seu amor O seu amor Que me conquistou E me faz viver O seu amor Que me conquistou E me faz viver Eita sorrião e Ramon Essa moda é bem chacoalhada Essa é chacoalhada Essa é boa Essa é boa pra dançar Não tem que Só puxar o sofá do lado Não dá ver Tá cantando Duvido que alguém Não sai no salão dançando Isso aí Não puxa peso Sofá do lado Manda ver Em casa Puxa o sofá Já vira pista de dança O pessoal tá percebendo No chute de Ramon Tem tudo Romântica Dançante Tem tudo Imagina você cantando Lá no ramo dos gaúchos A pessoa já sai rodando Aquele salão Sai Lá Mesmo ali Sai dançando É hoje Hoje tem Hoje tem Ramon Marcialão Pedrão Abraço Marcelo Pedrão Manda um pique pra mim Tu falou pra pagar A sua aqui Puxa a palomão Manda aí Aí sim Ó Nós vamos pro intervalo rápido Nós voltamos já já Com o Rian e Ramon Aqui No Buteto do Zé Vamos riscando a porteira Está precisando de reformar o seu sofá Ou comprar um sofá novo A Braga Estofados Reforma ou fabrica sofá Sob medida pra você A Braga Estofados Fabrica também Cabeceiras de camas E puff baú Reformamos também As cadeiras de sua casa Ou do seu escritório Bancos de motos Ou bancos de carros Bragas e sofás Altíssima qualidade Em todos os produtos e serviços Nas mãos de profissionais De excelência Faça o orçamento Via WhatsApp 43-984-23-3358 Ou visite nossa loja Na Avenida Beto Moral Monteiro 2159 Jardim Aliança Zona Norte Londrina Bateu aquela fome Bora comer a melhor pizza De Londrina Ligue 3324-5505 Pizzaria Parma Pizza Pizzas de provocar água na boca É só na Pizzaria Parma Pizza Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505 Acesse o nosso site Pizzaria Parma Pizza .com.br Pizzaria Parma Pizza Rua José Estela 399 Conjunto Maricicília Zona Norte Londrina A sua internet está lenta demais Então está na hora de mudar Para a melhor internet de Londrina Londrinet Internet Fibra Ótica Conheça nossos planos Através do nosso site Londrinet.net.br Contratando agora Você ganha um desconto especial Na taxa de instalação Londrinet Zona Norte Contrate via WhatsApp 439-9156-394 Se preferir Ligue 3037-5727 Avenida Sérgio King 825 Conjunto Semílim 5 Conjuntos Londrinet Zona Sul Contrate via WhatsApp 439-9846-1970 Se preferir Ligue 3064-1287 Avenida Presidente Gaspar Lutra 1117 Conjunto Café Zal Zona Sul Londrinet A ultra velocidade Que você precisa Que fome Mãe O que tem para comer? Oi filho Você quer que eu faça uma comitinha? O que tem? Não, não quero não Eu quero um lanche Um lanche? O que é que O lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanche Não é de samurai Pode ser Boa ideia Vou pedir Alguns momentos depois Mãe Oi Chegou o lanche? Chegou filho Tá aqui Já coloquei Um lanche a fome Você viu que rapidez? Que rapidez Que rapidez Delícia Muito bom Vale a pena comprar lá mesmo Estamos de volta com o Teco do Zé Aqui na TV Braga Brasil Seja muito bem-vindo Você que está aí conectado com a gente também Lembrando Você pode assinar o canal no Youtube Da TV Braga Brasil também E acompanhar por lá O programa Arviva Então vai lá Bora lá Vai no Youtube Escreve lá TV Braga Brasil Já assina o canal Pinta lá Aperta o sininho Para ficar por dentro das novidades E lembrando Que você acompanha toda a programação Especial da TV Braga Brasil E hoje É especial Rinha e Ramon No Butaca do Zé Entra aí É o Tecaduco famoso Brasil inteiro conquistando Vamos lá Já conquistou o Brasil Conquistando não Já conquistou É o poder da palavra Já conquistou o Brasil Com certeza Obrigado aí pelo carinho Com toda certeza Manda abraço para o fã clube O fã clube batendo em nós Manda um abraço para o fã clube Rinha e Ramon Pessoal também do grupo Rinha e Ramon Pessoal do TikTok também Todos os nossos fãs aí Do Brasil todo aí Vamos mandar aqui Um abraço para o pessoal TikTok Rinha e Ramon Animando hoje aqui Também um abraço lá para Para Lisa Vaz Nos Estados Unidos Vamos lá Também para o Herbert Castilho Também nos Estados Unidos Também Também o Rafael Parolin Na Inglaterra E o pessoal lá Rafael Parolin Parolin É na Inglaterra Também para o Abram Gonzales No México Olha o abraço Está indo longe É Um abraço também para toda a família E a Machida Lá do Japão Machida Do Japão também É a família Do Japão está acompanhando Está chegando Todo o Brasil Vai longe Todo o Brasil É todo o Brasil Acompanhando É isso aí Manda um abraço também Para o nosso companheiro de trabalho Aqui o Maninho Pode pegar o Maninho Toda quinta-feira Maninho Também Para o nosso amigo O Zé Maria Que apresenta o programa Salmodão O Zé Maria Que abraço Toda terça-feira Está aqui também Ar vivo aqui Na TV Braga Brasil Marcela Silva Marcela Silva Também que apresenta o programa Salto Play Toda sexta-feira É É E sim Logo logo vocês vêm O programa dela também Com certeza Vamos dar um espacinho Gosto do Jardim Aliança Também está ouvindo Vamos lá Um abraço a todos Um abraço Pessoal que está curtindo Olha tem uma fã De vocês Que mora no conjunto de João Paes Ela acompanha Aqui pela TV Pelas redes sociais Natalina Medeiros De João Paes Ela acompanha Natalina Aquele abraço Obrigado com carinho O filho dela O Juliano Medeiros também Ela gosta muito de Rainha Um abraço para o Juliano Está aí acompanhando também Que maravilha A gente boa aí Isso Manda um abraço também Para o Sérgio Teodoro Ele é fã do Raimão Sérgio Sempre acompanha a gente Sérgio Teodoro Ele está aí direto Ele já pediu várias vezes Para tocar no rádio Ah que bom Bacana de honra Obrigado Está aí Manda um abraço também Para o Wagner Esteves também Lá do Itzá Que está acompanhando Também próximo O jornalista Bruno Leão Que apresenta Para a Gama Leão A entrevista Bruno Leão Abraço Está aí Está acompanhando também Vamos lá Quem mais aqui Rolândia Cidade de Rolândia Paulo do Carmo Lá em Rolândia Rolândia Paula do Carmo Paulo do Carmo Paulo do Carmo Abraço Manda um abraço também Para o locutor da noite Da Rádio 5 FM Hilton Braga Está aí Abraço Ele é presidente do programa romântico Só love A noite é só love Manda um abraço também Para o Heraldo Santos Da Web Rádio Terra Nova Está acompanhando aí Heraldo Santos Um abraço Também o Acácio Campos Também Que é da Web Rádio Campos FM Abraço Está junto também Pessoal todo junto Então tá Vamos mais um adão Vamos de memória Vamos lá Solta o som Eu fiz uma canção de amor Peguei e pus em duas mãos Falei que sinto por você Não é brincadeira não Os opostos se atraem A gente se ama demais Eu não consigo mais viver Nem um minuto sem você É feito flor Desabrochando É como brasa Do peito queimando Assim é o nosso amor Que não tem fim Eu te amo Eu te quero Eu te sinto Eu te espero Você é tudo Na minha vida Sem você Não sei viver Eu te amo Eu te quero Eu te sinto Eu te espero Você é tudo Na minha vida Sem você Não sei viver Eu fiz uma canção de amor Peguei e pus em duas mãos Falei que sinto por você Não é brincadeira não Os opostos se atraem A gente se ama demais Eu não consigo mais viver Nem um minuto sem você É feito flor Desabrochando É como brasa Do peito queimando Assim é o nosso amor Que não tem fim Eu te amo Eu te quero Eu te sinto Eu te espero Você é tudo Na minha vida Sem você Não sei viver Eu te amo Eu te amo Alô, galera, o show vai começar Todo mundo na folia, hoje o bicho vai pegar Alô, manzada, o chão vai tremer Libera a emoção, vamos até o amanhecer Alô, galera, o show vai começar Todo mundo na folia, hoje o bicho vai pegar Alô, manzada, o chão vai tremer Libera a emoção, vamos até o amanhecer A galera tá agitada, o trem tá pegando fogo Tô botando pra quebrar, animando aqui de novo Vai virar a madrugada, vai até o amanhecer Mulherada tá no clima, loucas pra pegar Bebê, bebê, bebê Alô, galera, o show vai começar Todo mundo na folia, hoje o bicho vai pegar Alô, manzada, o chão vai tremer Libera a emoção, vamos até o amanhecer A galera tá agitada, o trem tá pegando fogo Tô botando pra quebrar, animando aqui de novo Vai virar a madrugada, vai até o amanhecer Mulherada tá no clima, loucas pra pegar Bebê, bebê, bebê Alô, galera, o show vai começar Todo mundo na folia, hoje o bicho vai pegar Alô, manzada, o chão vai tremer Libera a emoção, vamos até o amanhecer Libera a emoção, vamos até o amanhecer Eita, sorri, e aí, Ramon Eita, o cara é bom, e solta o som Que é só alegria, aqui mesmo, no Boteco do Zé Eu não sei se eu posso dizer Olha nos meus olhos que você vai ver O quanto eu amo você O quanto eu amo você Desde o dia que eu te vi O coração bateu a mil Não deu pra evitar Eu tive que me entregar Você é a minha alma gêmea Meu doce pecado de amor É você que eu quero ao meu lado Pra ser meu eterno amor É você que eu quero ao meu lado Pra ser meu eterno amor Você é o meu raio de luz É a luz que ilumina meu ser É você que eu quero ao meu lado Com você que eu quero viver Você é o meu amor Você é o ar que eu respiro Você é o meu grande amor Você é o ar que eu respiro Você é o meu grande amor Eu não sei se eu posso dizer Olha nos meus olhos que você vai ver O quanto eu amo você O quanto eu amo você Desde o dia que eu te vi O coração bateu a mil Não deu pra evitar Eu tive que me entregar Você é a minha alma gêmea Meu doce pecado de amor É você que eu quero ao meu lado Pra ser meu eterno amor É você que eu quero ao meu lado Pra ser meu eterno amor Você é o meu raio de luz Você é o meu raio de luz É a luz que ilumina meu ser É você que eu quero ao meu lado Com você que eu quero viver Você é o ar que eu respiro Você é o meu grande amor Você é o ar que eu respiro Você é o meu grande amor Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Os brutos estão chegando Os brutos estão chegando Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Vão abrindo a porteira Porque os brutos estão chegando A galera tá animada Tá botando pra quebrar Não tem hora pra sair E nem hora pra voltar Com os brutos do comando Todo mundo vai a mil A galera canta junto Por esse imenso Brasil Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Os brutos estão chegando Os brutos estão chegando Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Vão abrindo a porteira Porque os brutos estão chegando Alô rapaziada Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Os brutos estão chegando Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Vão abrindo a porteira Porque os brutos estão chegando A galera tá animada Tá botando pra quebrar Não tem hora pra sair E nem hora pra voltar Com os brutos do comando Todo mundo vai a mil A galera canta junto Por esse imenso Brasil Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Os brutos estão chegando Os brutos estão chegando Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Vão abrindo a porteira Porque os brutos estão chegando Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Os brutos estão chegando Os brutos estão chegando Alô rapaziada Hoje os brutos estão chegando Vão abrindo a porteira Porque os brutos estão chegando Eita, sou especial com o Rinhão e Ramon No Boteco do Zé, finalmente, hein? É, João É, aí sim, hein? É, primeira de muitas, né? Porque antes, ele faz pôr no programa anterior O antigo que nós fazíamos, naquela programa do Zé Boulomão Aí já falavam, vamos pro Boteco Aí eles falavam, vamos pro Boteco também Aí eles vieram pro Boteco do Zé, né? É isso aí Maravilha, hein? Ih, ó, Rinhão e Ramon, contratar pra show Vamos colocar o telefone aqui, já aparecendo na tela Pra vocês aqui, pra contratar pra show de Rinhão e Ramon 43 é o código de área, tá? 99623-8263 Aparecendo aqui na tela É isso aí Pra você contratar É, ó, é show que, ó, vai emocionar O povo vai gostar Tem música de balada, tem música romântica Tem pra todo gosto, né? Com certeza É, lá, é sim Bem animado Rede social também, pode já, ó Procurar o Rinhão e Ramon aqui, tá? Rinhão e... Instagram Instagram Spotify Spotify Facebook Facebook Youtube Canal no Youtube também Rinhão e Ramon Vamos procurar É isso aí, galera Já segue lá, já assina o canal e vamos fazer a festa, né? Olá Se inscreve lá no Youtube com o Rinhão e Ramon Curtindo sempre as modas Rinhão e Ramon Quero abraço Obrigado, Zé, pelo convite E pra quem quer prestar a vocês Nos locais que já estão com o show fixo direto Onde eles podem ir? Seguiu vocês lá? É, entram ali no Instagram também, né? Tá sempre a gente postando lá nos frai É... Facebook também, né, Ramon? É, com certeza Sim O nosso WhatsApp também, pessoal Entra lá no... Nosso grupo WhatsApp também Pega o telefone já e deixa lá Entra o nosso WhatsApp lá A gente vai aceitar vocês lá pra Seguirem, Ramon É, 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 é A gente vai deixar lá sempre o frai também E hoje vocês estão no rancho do Gaúcho Hoje a gente está lá no rancho do Gaúcho A partir das 19h Mas ainda aquela... Aquele show pra galera Mas é Tá bom demais, né? Tá bom demais É maravilhoso E janta boa lá Cerveja gelada Cerveja gelada Comidinha caprichada Caprichada lá A comida é de primeira De primeira lá do nosso amigo Marcelão e o Muita Moda Corrinha, Ramon Muita moda, moda boa Dançante Moda boa Raiz Maravilha Romântica Dormir Coladinho lá Coladinho, maravilha O friozinho desse, hein Imagina, hein Realmente apaixonado Só amor, hein Vai ter lá Amor constrói Constrói, né É, o amor só o amor constrói Ó, obrigado a todos vocês que acompanharam o programa especial de hoje Corrinha e Ramon, né Eu volto na próxima segunda-feira com mais Boteco do Zé Lembrando que amanhã e terça-feira Tem um programa só modão com Zé Maria Quarta-feira Tem um programa Esporte Debate com o professor Ronaldo Champu Na quinta-feira tem um programa Maninho Show com o nosso amigo Maninho Apresentando o programa Líder em Audiência Também tem na sexta-feira o programa Solta o Play com a Marcela Silva É aqui na TV Braga Brasil Estamos indo embora Até a próxima segunda Com mais Boteco do Zé Fui! Fui!